Agora é hora de você comprar o seu carro zero quilômetro aqui, na Agência Brasil Multimarca. Silvio, vamos fechar negócio. Vamos lá, vamos falar de preço, porque a Agência Brasil Multimarca já é super conhecida aqui em Bauru, é a loja que mais vende zero, aliás, mais vende zero na região toda aqui. Preço mais barato do Brasil, pode cotar pra ver. Não é à toa, né Silvio? Não é à toa, zero quilômetro, todas as marcas, todos os modelos. Vou até passar uns exemplos rapidinho pra gente aqui. Todas as marcas e modelos que eu acabei de falar, vou selecionar isso a quatro que o tempo é curto. K 2016 Prata 37,900, Nissan March 2016 US 33,900, Onix LS 34,900, EcoSport Freestyle, pra não ficar no 900, 63,5, esse carro é 70 mil por aí, 63,5, então é zero de todas as marcas, todos os modelos. A garantia de fábrica, você compra aqui e vai fazer a revisão em qualquer concessionário de qualquer parte do Brasil. Entregamos em dois dias, avaliamos o seu carro, muito bem avaliado na troca, e você só entrega o seu carro quando chegar ao zero. E trabalhamos com todas as financeiras. A Agência Brasil é facinha. A Avenida Pedro de Toledo, 5,59, telefone 3245-1486. É só correr pra cá. A Agência Brasil Multimarcas. Volta às aulas com a economia. Claro, né gente? É aqui na imagem papelaria, loja completamente lotada. Olha gente, isso mostra que realmente aqui na imagem papelaria você tem sempre o menor preço. Você pode pegar, inclusive, a lista de material escolar do seu filho, trazer aqui na imagem papelaria, comparar com a concorrência, inclusive, que você vai descobrir que aqui você tem sempre o menor preço. Mochila. A criançada adora mochila. Olha só a grande variedade de mochilas que você encontra aqui na imagem papelaria. Tem masculino, infantil, feminino, preço sensacional a partir de R$ 39,90. Tem da Frozen. Tem do personagem que você quiser, você vai encontrar aqui na imagem papelaria, tá certo? Inclusive, suprimentos pra informática também. Aqui você vai encontrar uma linha completa e sempre com o menor preço. E é isso que importa, né gente? É sempre pagar menos, principalmente nessa época tão complicada que a gente tá vivendo. Muito bem, venha pra cá você também na imagem papelaria. Virgílio Malta 546. Tem mais 3 lojas na cidade pra você aproveitar. Volta às aulas com a economia, é claro, na imagem papelaria. Bom mesmo é aproveitar todo o conforto que você encontra nos estofados aqui do Alessandro Eletro. Esse modelo, por exemplo, é um conjunto de 3 e 2 lugares. É um modelo portal. O tecido dele é marrom animale por 10, de R$ 149,90. E tem vários outros modelos aqui pra você. Lembrando que você conta com a fabricação sob medida. Você pode escolher o tecido, o tamanho, a cor. E vale lembrar, continua a exposição que é um sucesso. Lá no piso L1 do Boulevard Shopping, Alessandro Estofados. Vai visitar, você vai se surpreender. Agora a gente continua. Eduardo, mostra do seu lado aqui. Esse home é o living, que tem a medida de 2,20 de largura. Você tem também a opção de 1,80. Tem outras opções em cores também. Por 10, de R$ 99,90. Agora o próximo é o painel Chicago, com a largura de 2,15. Ele tem duas luminárias de LED. E dá um toque todo especial, um toque de modernidade na peça. Por 10, de R$ 1,19,90. Agora a próxima promoção é essa mesa redonda Carrara, com 4 cadeiras. O conjunto todo é inox. Olha só, um super preço pra você. 10, de R$ 89,90. Agora olha só esse conjunto box, mais a cama. É um modelo elegância. Gente, o toque desse tecido é muito macio. É um modelo de 1,58. Molas ensacadas individualmente. Por 10, de R$ 1,79,90. Comprando hoje, eles entregam amanhã. Montagem e entrega gratuita. Aqui, na 13 de maio, 455. Telefone 32, 12, 28, 44. Vem pra Alessandra Eletro. Agora eu quero deixar você com água na boca. Com as delícias da 515 Pizza Grill. E tem uma oferta especial pra você que tá aí assistindo. Dá uma olhada nesse escondidinho de carne seca. Gente, serve muito bem duas pessoas. Acompanha o arroz branco por um preço inacreditável. De R$ 45,90 por apenas R$ 39,90. E não é só isso. Você vem, pede essa delícia e ainda ganha dois copos de suco de laranja. E não para por aí. Dá uma olhada nesse calzone. Esse é de alho poró. Mas você tem uma diversidade de opções aqui na 515 Pizza Grill. E você pode acompanhar tudo pelo site. Tanto fazer o pedido, como conhecer todo o cardápio da 515 Pizza Grill pelo site. 515pizzariabauru.com.br Pra você aproveitar tudo isso, também vir até aqui. O Antônio Garcia, 865. Telefone é o 3223-8-515. Porque tudo aqui são outros 500. Aliás, 515 Pizza Grill. Hoje nós estamos com a Karina aqui no Planeta das Essências. Vai ensinar a gente a fazer um aromatizador. Inclusive tem curso direto aqui na casa, né? Isso, toda quarta-feira. Nós damos o curso de aromatizador também. É só dar uma ligadinha e a gente informa a data pra vocês. Hoje, o aromatizador de spray, é isso? Isso, eu vou ensinar rapidinho. Vai 300ml de álcool de cereais, 100ml de água. Já está misturado aqui os dois. Aí a gente coloca 100ml de essência. Que é a essência de bambu, aquela mais procurada, que todo mundo adora. No shopping, né? É, exatamente. Você tem quantas opções de essência? Mais de 200. Mais de 200. Isso, aí depois a gente coloca o fixador, que é pra fixar mais, pro produto ficar melhor. Claro, pra fixar, muito bem. E o corante, se quiser, exatamente. Uma gotinha só? Uma gotinha já dá um resultado, fica super legal. Olha só que bacana, muito legal. Desse lado aqui, olha só, prontinho. Desse lado aqui a gente tem o aromatizador. Esse aqui é o elétrico. Vai na tomada, você pingou as gotinhas aqui em cima, tá pronto, né? Tá pronto, só usar. Legal. Rua? Araújo Leite, 1750. Telefone? 3227-7809. Planeta das Essências? A loja mais cheirosa de Bauru. Uma grande linha em ventiladores e os melhores preços você encontra na Lustris Stock Art Bauru. E tem promoção na linha de LED com 20% de desconto pra você economizar na sua conta de energia. Vamos falar do plafom de embutir. Esse que você tá vendo é o de 6 watts por apenas R$ 23,90. Tem o de 12 watts por apenas R$ 39,90. Esse é o plafom de embutir de 18 watts por apenas R$ 48,00. 24 watts por apenas R$ 84,35. E presta atenção nesse. De 48 watts por apenas R$ 274,00. Agora, vamos falar de sobrepor? Plafom de sobrepor. Esse é de 18 watts por apenas R$ 61,70. E tem 24 watts por apenas R$ 99,90. Tudo isso que você encontra aqui na Lustris Stock Art Bauru, com a Rio Branco 763. O telefone é o 3232-2788. Pra você economizar muito mais, o lugar certo é aqui. Lustris Stock Art Bauru. Essa é a energia que você encontra aqui no Hobby Boliche. Eu vou te dizer uma coisa. Você vai fazer a sua festa de aniversário aqui. Afinal de contas, eles separaram pacotes especiais pra você. Olha só, pra grupos acima de 12 pessoas e dependendo do pacote, você ainda pode parcelar o seu aniversário. Comodidade de sobra. Mais parte do pacote, refrigerante, água, salgadinhos, doces. Gente, toda a comodidade pra você e pra sua família. Sem se preocupar com nada. Só em comemorar. Entre em contato 3233-7406 e feche o seu aniversário aqui, que vai ser sucesso garantido. E eu tenho que lembrar você, todos os dias o shopping fecha às 10 da noite. Mas o Hobby Boliche não. Tem a entrada pela lateral do shopping, na rua Francisco Matarazzo. Então corre pra cá, no piso L3 do Boulevard Shopping. Repetindo o telefone, 3233-7406. Hobby Boliche. Garantia de diversão pra você. E aqui na Exótica Boutique Mora Grande, você encontra look pra todas as ocasiões. É saia, vestido longo, vestido curto, macaquinho, blusinhas. Tudo pra você ficar muito mais bonita. E Carol, tem um atendimento perfeito. Isso. A Exótica Boutique se preocupa em oferecer peças exclusivas e atendimento especial pra você, cliente e amiga, se sentir o mais confortável possível na nossa loja. Falando em conforto, vamos falar do look da Carol, que é um look de... Esse vestido tá lindo, Carol. Sim, que dá joguinho, dá cintura, super levinho, fresquinho, maravilhoso. Gente, porque o que tá na moda é roupa de qualidade e muito conforto. Esse é o look de... Agora eu quero chamar a Carmen, que tá com um look de noite lindo. Vamos falar desse macaquinho, Carol? Olha, esse macaquinho, fresquinho, todo telado, pra você arrasar a noite, com certeza. Carol, o look que eu preciso, no tamanho que eu preciso, tá aqui. No tamanho 40 ou 56, você encontra aqui na Exótica Boutique. Morda Menina, agora você encontra aqui também. E vamos passar o endereço, Carol? Rua Carlos Marques, 1346, no Jardim Bela Vista, com telefone 3222-3784. Exótica Boutique Mora Grande. A beleza nos melhores tamanhos. JG Decorações chegando e eu estou aqui com o seu Geraldo. Essa é a pessoa certa pra você falar sobre diversos assuntos. Entre eles, rodapé pra começar, seu Geraldo. É, nós temos aqui rodapés. Nós temos rodapés de MDF, rodapé de poliuretano. Rodapé que você pode colocar em qualquer área. Inclusive até em piso frio, áreas lavadas. E aqui na JG Decorações você encontra também forros diferenciados. Nós temos um forro diferente, tá? É um forro que você vai decorar em seu escritório, em sua residência. É um forro muito bonito, com brilho e com alguns detalhes. E moldura, seu Geraldo? Nós temos também a moldura, a moldura de poliuretano, de poliuretano, que você pode colocar na sua residência sem fazer sujeira, sem poeira, sem nada. Muito prático de instalar. Agora mostra aqui o piso laminado, esse aqui com brilho, como fica lindo. Esse piso é um piso diferente que você não vai encontrar em qualquer lugar. Você vai encontrar aqui em Bauru, somente na JG Decorações, esse produto com brilho, um produto de alta resistência. Ele não desbota com sol. Se você colocar um tapete sobre ele também, ele não vai perder a tonalidade. Enfim, não risca a falsa instalação e com promoção? Com promoção especial. Esse piso, ele custa R$ 129,90. Ele vai sair aqui na JG Decorações por R$ 89,90, só o que tem estoque. A gente está aqui na Galeria 21 C&T. Nós estamos aqui na Rua Gustavo Bacial 21 80, loja 5 do 21 C&T. E o telefone? 3-2-2-4-30-10. Você viu muito bem. Esta aqui é a pessoa certa para você falar sobre esses diversos produtos. É a pessoa certa para você fazer o melhor negócio. Então venha para a JG Decorações. Garantia de qualidade. E toda semana no Escritório Régia Acessoria Empresarial, você tem uma dica, uma informação diferente. Cris, essa semana a gente vai falar de 2016, das mudanças do processo tributário. Exatamente, Viviane. Como vocês telespectadores da TV Shop podem observar, durante o ano de 2015, todo o processo que nós tivemos dentro dessa informação, que é o nosso objetivo, trazer ao empresário o conhecimento, Viviane, por conta de ter as tributações, influência no seu custo tributário, eu levo hoje a seguinte informação. Preste atenção no comunicado 146 de 2015, que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, trazendo as informações de que ST param os produtos e ST que saíram de alguns produtos. Cris, é muito importante todas as informações que a gente sempre passa para vocês. Vamos passar o endereço do Escritório Régia? Rua Genormeira, 1470. Telefone? 3-2-2-4-3-8-7-7. Escritório Régia Acessoria Empresarial. Quem pesquisa? Comprar a Localiza. Seguinte, a gente vai dar uma volta nessa Duster agora, que está com uma campanha de IPVA sensacional. IPVA em todos os carros da Localiza, 100% pago em 2016, vem conferir. Vamos dar uma voltinha, vamos lá, vamos lá. Bom pessoal, é o seguinte, a gente já está aqui dentro da Duster. Marcão, isso aqui é uma Duster ano? Ela é 2014, modelo 15, é uma Duster outdoor, completinha, vem com multimídia, regulagem de altura de direção, regulagem de altura de banco, é um carro bem completo. Está geladinho, inclusive, né? Geladinho, o ar dela é muito forte. E está cheirando novo, é impressionante o cheiro de novo desse carro. A quilometragem também é baixíssima aqui ou lá, né? 27 mil? 27 mil e eu tenho a quilometragem mais baixa também, tem lá com 16, 15, 17 mil quilômetros, tem várias quilometragens. É o que manda no preço. A quilometragem mais baixa vai subir um pouquinho, mas nada assim foge um absurdo de preço. Então tem que conferir sempre com a gente os preços. Sempre o menor preço se comparado com outro lugar que você pode comprar esse carro. Com certeza, de 10 a 15% abaixo do valor do mercado. Esse carro aqui, a gente vai pagar quanto? Esse carro hoje vai pagar, nós temos uma promoção, inclusive no site. Se você quiser entrar no site da Localiza, ele está a partir de R$ 49,990. Esse preço não existe, uma Duster é o SUV mais barato do mercado, então assim... Olha o conforto desse carro, gente. Não pode perder essa oportunidade. Olha só que delícia você viajar com a sua família, com seus amigos, ir para a praia agora no verão que está... Com certeza, vai chegar o carnaval agora, feriadão. Fica aproveitar o feriado de carnaval, vai com a família do carro novo desse aqui, maravilhoso. Eu tenho um carro que eu quero dar de entrada, é possível também? Possível, traz seu carro, nós pegamos, passamos, desviabilizamos a troca do seu carro. Quer dar uma volta no cartão de crédito em 10 vezes sem juros? Também dá para pegar e avaliar isso também, fica tranquilo. Sensacional, vamos parar esse carro, vamos passar o endereço para o pessoal. Vamos lá, Marcos, vamos encostar o carro aqui, vamos lá. Vou dar uma setinha aqui, vamos lá. Olha, se você gostou desse carro e quiser fazer um test-drive, é só dar uma passadinha aqui na Localiza, né? Na Localiza, Nações Unidas, 4 a 4, em frente ao supermercado acelado Poupa Tempo, telefone 3321-5600. Quem pesquisa? Contra a Localiza, vem para cá. Corre. E de volta à grade da Rede TV Shop, a D Colchões. Afinal de contas, falar de colchão é um assunto muito sério e disso quem entende muito bem é o Gilberto, não é Gilberto? Isso, a gente está com até 50% de desconto em todos os produtos da loja. Olha que incrível, você tem que vir conferir. E o Gilberto, como sempre, tem uma promoção especial para os nossos telespectadores. Essa cama aqui... Para você que está nos vendo, essa cama voltou a promoção super incrível. Ela é uma cama king size, tá? Colchão mais a cama, de R$ 1,93 por R$ 2,03. É enorme, muito conforto para você e para a sua família. E ela está saindo por 10 parcelas de R$ 159,00. Mola de sacadas, tecido de bambu, muito conforto para você e para a sua família. E a loja toda com até 50% de desconto aqui no piso L1 do Boulevard Shopping. E o telefone, Gilberto? Aqui é 3233-7470. Vem conversar com quem entende, vem até a D-Colchões. Um dormir tranquilo. Stick Shoe é o nome do novo sapato de segurança que você encontra com exclusividade nas lojas Brumax. É, você que trabalha em hospital, clínica, cozinhas, restaurante, hotelaria, limpeza, aqui está a solução. Um produto muito leve, não deforma, não cria mau odores, porque ele contém uma palmilha com três camadas. Ou seja, você que trabalha em lugares com muita água, com muita higienização, onde tem muitas vezes muito detergente, óleo no piso, rampas. Está aqui um produto de segurança, não é Vivi? Exatamente, solado dele, ó, todo vulcanizado, antiderrapante e muito confortável. Câmera de amortecimento com índice muito acima do mínimo exigido pela norma 20.347. E você encontra ele feminino, masculino, nas cores preta e branco. E se você quiser uma cor diferenciada, você também tem por encomenda. Nas lojas Brumax, que são exclusivas desse sapato, aqui usando o sapato, seu coração só vai poder bater Brumax, 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 com muito conforto e muita segurança. Olha, se o filme do seu carro está desse jeito, vem para a Factory Sound, porque o Eduardo, ele vai colocar um filme novinho e da mais absoluta qualidade, Eduardo. Exatamente. Isso acontece pela qualidade do produto aqui. Então a gente garante que o nosso produto trocando não vai acontecer isso nos próximos anos. É um produto de qualidade. Isso mesmo. Você pode escolher, inclusive, a porcentagem tem diversas cores também, né? Temos diversas cores, temos o padrão dentro da lei, tá? E temos também filme de arquitetura, para prédios, comerciais, residenciais, baritas. Do jeito que precisava encontrar. A gente está vendo as imagens agora do filme já trocado. Gente, olha a diferença. É muita qualidade até mesmo para filtrar os raios UV. Isso, exatamente. Um filme bom, ele filta até 99% dos raios ultravioleta. Um filme dessa qualidade só vai filtrar 24%. 24%. Ou seja, é muita segurança para a sua família. A gente está aqui, na rua? 1º de agosto, 12h16. E o telefone? 3879-2000. Muito bem. Factory Sound? A loja do seu carro. Agora eu convido você a conhecer um pouco mais da Casa do Joalheiro, onde você encontra as já tradicionais alianças, os anéis de formatura. Mas tem muito mais opções e presentes também, né, seu Paulo? Tem sim. Nós temos uma linha completa de folhados com garantia. Temos a linha de joias, uma peça mais linda do que a outra. Essa linha da Convex, que são pulseiras, braceletes em aço, masculinos. Venha conferir. Venha conferir. E agora preste muita atenção, porque a gente vai falar de alianças. E hoje eu sei que você preparou... Não é uma promoção, quer? Ah, é uma coisa mais agressiva que eu quero fazer. Você vai fazer o teu orçamento e vai vir aqui com ele prontinho, que eu vou cobrir o orçamento. Traga o teu orçamento da tua aliança, do teu anel de formatura, e nós vamos fazer um preço bacana para você, ou à vista ou à praza, em até 10 pagamentos nos cartões. Não tem mais o que pensar. Tem que correr para a Galeria 21 Center. Loja 14, telefone 3016-5576. Casa do Joalheiro. Onde o seu presente é sempre uma joia. E hoje aqui na Falcão Espumas e Colchões, você vai conhecer um pouquinho dos bastidores das espumas. O corte, o modelo, a variedade que vocês têm aqui, né Edgar? Isso mesmo, Viviane. Temos espuma de várias densidades e espessuras, desde as menores densidades até as maiores densidades, para uso comercial, residencial e industrial. Temos também espuma caixa de ovo, uma espuma que é para isolamento acústico e uso hospitalar. Edgar, agora se eu precisar de um pedaço pequeno ou um pedaço grande, então vocês cortam qualquer tamanho. Seja para um assento, para o meu estofado, o que eu precisar eu consigo aqui. O que você precisar no segmento de espuma, a Falcão Espumas é a solução. Um atendimento de qualidade, agilidade, né Edgar, que a gente só encontra aqui há quantos anos já? Há 15 anos no mercado. Gente, é muita experiência que você encontra aqui na Falcão Espumas e Colchões. Edgar, vamos falar o endereço. Rua Presidente Kennedy, quadra 6, número 39, no centro de Bauru. Estacionamento conveniado bem em frente, né Edgar? Para eu saber mais informações do telefone. 3232-3044. Falcão Espumas e Colchões. Olha o tamanho dessa loja de mim, onde eu estou aqui na Charis Confecções, no Meridota. Confecções masculinas, femininas e infantis. E eu estou aqui com a proprietária da loja, a Sônia. Tudo bem, Sônia? Tudo bom, Luiz. Vamos para a promoção? Vamos para a promoção. Peças selecionadas para vocês. Saia secretária, shorts, mini saia, jardineira, qualquer peça, R$ 49,90. R$ 49,90 e a Sônia está usando uma roupa da promoção, né Sônia? Uma saia estampada. E qual é o endereço? Na Avenida Marcos de Paula Rafael, 635, no Meridota. Vem para cá, mulherada, aproveitar. Um dos serviços mais requisitados aqui da Vitiver, Sistemas de Segurança, é o monitoramento de veículos. Tanto para uso pessoal, quanto empresarial, Roger. Exato. A gente tem que focar também que o rastreamento veicular é um produto muito interessante para você que é empresário, que tem uma frota de veículos, seja o tamanho que for, você controlar deslocamento, paradas, aonde o seu funcionário está com o carro. Isso é economia para a sua empresa. E o rastreamento faz isso, você pessoalmente, através de um login e senha, você pega e você controla os seus veículos. Além disso, nós temos o controle, caso haja um sinistro, podemos bloquear esse carro e trazer a recuperação dele em tempo real. É muito bacana que a pessoa, mesmo pelo celular, ela pode monitorar isso ou pode deixar pela equipe que você tem para... Claro, ela pode via telefone de qualquer lugar do Brasil, ligar e a gente passa a localização do veículo. E o preço é incrível. É a partir de R$ 55,00 e temos planos de comodato para pessoas jurídicas. Consulte nossas promoções. Muito bem. Avenida? Rodrigues Alves, número 1435, o telefone é o 3206-1888. Vem tiver? Com você, aonde estiver. Prado Rodas e Pneus chegando para você. E, Vitor, o que você tem hoje? O que nós temos hoje para o nosso telespectador que está nos assistindo, as imagens não mentem, tá? Temos um vasto estoque de pneu importado para atender hoje toda a gama de carros nacionais e importados, SUVs e caminhonetes. As imagens aí do nosso depósito, do nosso estoque, não mentem. E, além de nós já trabalharmos com a recuperação de rodas, que é um sistema totalmente artesanal, estamos atendendo muitos carros, rodas de sinistro, tá? Isso é um fator interessante também, que nós estamos com parcerias com oficinas de funilaria e pintura, tá? Olha que bacana. E nos pneus, nós temos preço totalmente de atacado e nada impede de você parcelar no seu cartão Visa e Mastercard. Para eu conferir tudo isso? A Avenida Aureliano Ocardia, número 65, bem ao lado do Sesc, aqui de Bauru. Telefone? 3313-6540. Prado Rodas e Pneus. Viz que não lanche já é referência aqui na cidade de Bauru, em toda a região, porque você sabe que aqui você encontra o verdadeiro lanche Bauru, não é isso, Lúcia? Isso mesmo. E também, além do lanche, nós temos uma variedade. Tem todos os lanches e tem os pratos executivos também. Prato executivo. E também nós temos essa maravilha, olha só que coisa linda. Tem a canja e o caldo verde. A canja, essa daqui, olha que bonita. E o caldo verde, aqui no Esquinão, quem iria imaginar uma coisa maravilhosa dessa? Agora, Lúcia, para quem não tem condições de vir aqui, a pessoa pode fazer a ligação, pode pedir o lanche. Entregamos também. Entregamos. Qual que é o telefone? 3224-1110. E o atendimento aqui é de quarta a segunda, né? Das 11 até a hora que ia acabar o cliente. Até o último cliente. Vira que coisa maravilhosa. Então, vem aqui conhecer o Esquinão, que fica aqui na rua? Rio Branco, 2306. Muito bem. Esquinão Lanches, o verdadeiro sanduíche de Bauru. Vem. E no Boulevard Shopping, no piso L1, você encontra Alessandro Estofados. Bru, são mais de 50 modelos estofados. Isso mesmo. Todos à pronta entrega, fazemos sob medida, retrate, reclinável, conchese, 3, 2 lugares, com diversas cores, para você estar vindo conferir, pessoal. E tem opção, sob medida, também eu encontro, né, Bru? Encontro com diversas cores. E lembrando que entrega e montagem aqui na Alessandro Estofado é gratuita, pessoal. E não é só isso. Aqui você encontra salas de jantar, poltronas, puffs, almofadas e tapete. E Vivi, tem promoção. Estofado 3, 2 lugares, enchimento siliconizado no braço e encosto, com diversas cores, 10 de R$ 149,90. Agora eu quero falar com essa poltrona super confortável, Bru. Vamos falar dela e vamos mostrar. Isso mesmo. Essa é a poltrona do papai. Ela é automática. Gente, olha o conforto. Vocês têm que estar vindo até a loja para conferir e experimentar e levar para casa. E o preço, Bru? 10 de R$ 169,90. E tem mais promoção estofada? Tem sim. Tem cheise regiana e retrate reclinável com diversas cores, por 10 de R$ 169,90. E não é só preço que você encontra aqui na Alessandro Estofados. Tem muita qualidade, né, Bru? Isso mesmo. Atendendo Bauru e região com uma grande demanda, fazendo um grande sucesso. E lembrando que... Comprou hoje e entrega amanhã. Tudo isso. A Alessandro Estofados te oferece. Agora eu quero falar desse estofado. Bru, o tamanho dele, ele é maravilhoso. Isso mesmo. Além de maravilhoso, ele é super confortável. Vivi, ele tem R$ 2,50 por R$ 3,10. Esse é o Cantoneiro e Conchese. Ele é retrátil reclinável, enchimento siliconizado no encosto e no braço, com molas pox no assento, com pistão de ferro. R$ 10,549,90 você leva para casa. Mais um convite que eu e a Bruna a gente quer te fazer é conhecer Alessandro Eletro, que fica no endereço... Rua 3 de Maio, 4 a 4, ao lado da Batista de Carvalho. Agora é para você conhecer Alessandro Estofados. Aqui na Boulevard Pizueli 1, 3, 2, 12, 28, 44. Alessandro Estofados. Tudo para fazer você feliz. Vem para cá. Volta às aulas, é com a Brumax, a loja aqui do centro, na Rua Virgílio Malta, colocou todo o seu estoque em papelaria, em promoção. Gente, eles estão queimando tudo, é hora de aproveitar e economizar de verdade. Agora eu te faço uma pergunta, está estressado? Coração batendo, Brumax, 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 está aqui a solução, chinelo anti-stress. Vários modelos, adulto, infantil, com amortecedor, com rasteirinha, ou seja, e está com uma promoção fantástica. Na compra de dois pares, o terceiro, 50% de desconto. É só aqui na Brumax que você encontra. Você experimentou o chinelo, usou o chinelo anti-stress, seu coração seguramente só vai bater Brumax, Brumax, Brumax. Ela não para por aí, ela tem uma vasta linha de produtos, preço de fábrica, sem intermediário. Aqui você tem profissional sempre à altura, orientando usar produto certo para o local certo. Desta forma você vai economizar de verdade nos seus custos de higiene e limpeza. André, estamos com um surto absurdo em Bauru e todo o Brasil. O que é mesmo, André? Era dengue, agora chikungunya, zika vírus, tem a solução também, Gilberto? Isso é muito perigoso. E a Brumax deu um passo à frente. Ela lançou um perfumador de ambiente à base de citronella. Com pequenas desburrifadas nos cantos, o aroma da citronella repele o pernelon com segurança, não fazendo mal animais, crianças, adultos. Ou seja, de três a seis horas você fica seguro. E a Brumax está com uma promoção fantástica desse produto. Um litro de Multibrew Refresque à base de citronella de R$18,00 por apenas R$15,00. Ele rende muito, André. É só aqui na Brumax que você encontra. Duas lojas para bem entender, Vigília e o Mato 310, 1 de agosto 12h37. Venha a Brumax economizar de verdade. Rede Beldroga, sempre uma pertinho de você. Gente, são mais de 50 unidades em toda a região. Muito mais praticidade de economia para você e para a sua empresa. Você procura medicamentos, medicamentos genéricos, perfumaria que você encontra tudo e muito mais. Só que agora eu quero falar do cartão Fidelidade. Gente, é fantástico o cartão Fidelidade. O cadastro é rápido e na hora da primeira compra. Ou seja, é muito simples e pode ser usado em qualquer loja da Rede Beldrogas. Tem também o convênio Empresas. Muito mais facilidade para você e para a sua empresa. A gente está aqui com o Fabio, farmacêutico aqui da Rede Beldrogas. Vamos falar de uma campanha muito bacana, principalmente para o verão, né? O pessoal que vai para a chacra, vai para a praia, né Fabio? Isso mesmo, Giovanni. Você que quer economizar de verdade, vem em uma de nossas lojas e confira toda a nossa linha de protetor solar, hidratante e repelente. Exatamente. O preço é sensacional. O convite está feito para você conhecer então a Rede Beldrogas. Como eu já disse, são mais de 50 unidades em toda a região. Informações pelo telefone 3239-1466. Rede Beldrogas, sempre uma pertinho de você. E na Companhia do Café você pode comprar ou alugar máquinas de café expresso para a sua empresa, de grande ou pequeno porte, para o seu escritório ou até mesmo para a sua residência. Ofereça um café de qualidade, um café gostoso da Companhia do Café para os seus amigos, para os seus familiares e para os seus colaboradores. E mais, na Companhia do Café você tem manutenção das principais máquinas de café expresso e uma equipe totalmente capacitada para fazer o melhor serviço. Para você conhecer a Companhia do Café, entre no site www.companhadocafé.com.br Ou para ficar sabendo das novidades, facebook.com.br ou ligue no telefone 3241-1976. Companhia do Café, um prazer incomparável. A nova ambiental Imóveis Planejados espera por você que já adquiriu ou vai adquirir o seu apartamento com até 70 metros quadrados, como o MRV, Casa Alta, todos do projeto Minha Casa Minha Vida. Vem até aqui, converse com o Márcio, com o Ricardo. Eles estão com planos diferenciados. Você vai fazer um excelente negócio. Agora essas imagens que você está acompanhando é para você ter uma ideia e conhecer um pouco do trabalho deles. Esse é um projeto que eles acabaram de entregar no condomínio Vila Dumont. Agora, se você preferir, você pode vir até aqui e conhecer as peças expostas aqui no showroom, como por exemplo, o home, esse roupeiro. Aí você vai ter a real ideia, a real noção da qualidade dos produtos que você encontra aqui na Avenida Rodrigues Alves, 3463. O telefone é o 3206-5363. Eu sempre te convido para fazer um excelente negócio aqui na Nova Ambientale Imóveis Planejados. A história do restaurante Fogão a Lenha Paulista começou com a brilhante ideia de promover a cultura e a culinária paulista para toda a região de Bauru. Não é, Elayne? Tudo bem? É isso mesmo, Luiz. Tudo bem. Nós temos aí diariamente mais de 35 pratos entre quentes e frios. 35, hein? Isso mesmo. Bastante. Bastante variado. Porque a gente traz aí a galinhada, a feijoada, a rabada. São pratos típicos do interior mesmo. Tudo para quem gosta de comida específica ali, paulista, caipira, né? Isso. Bem gostoso. Agora fala para a gente os horários, Elayne. Os horários de atendimento são de segunda a sábado, das 11h às 14h. E tem um horário especial para os assados. Os assados de sábado, domingo, feriado. A partir das 9h você já pode fazer sua reserva, senão acaba ficando sem. Fazer a reserva. E qual é o telefone? O telefone é o 32230085. Muito bem. E o endereço daqui? O endereço Avenida Nossa Senhora de Fátima, quadra 1571, ao lado da Igreja São Cristóvão. Ao lado da Igreja. Então vem para cá experimentar essa comida maravilhosa. Não perca. Bandeirantes Bauru, produtos industriais e automotivos chegando. Renê, tela mosqueteira mais importante que nunca agora com zika, dengue. Sem dúvida nenhuma. Na cor cinza ou branca, todos os tamanhos e muito fácil de colocação, porque ela já vem com a dupla face atrás. Olha que maravilha. E essas luvas na sua mão, Renê? São luvas para todo mundo que é churrasqueiro e não quer cortar a mão na hora de cortar aquela picanha. Utiliza uma luva a custo barato e uma luva de inox. Olha a maravilha. Só tem outras opções aqui também, não é, Renê? Sem dúvida. Só que são para açougueiros, para os supermercados. Venham conferir a promoção desse equipamento de segurança. Esse produto é excelente, hein? Nós estamos em época de chuva, choveu e ferruja. Aplica o PCF, ele converte a ferrugem e você joga a tinta que você quer por cima. Olha que maravilha. Renê, a Mangueira, sucesso de sempre. Sucesso mantendo aquela promoção lá, de R$ 4,50 por R$ 2,50. Onde fica a Bandeirantes Bauru, Renê? Avenida Rodrigues Alves, 2170. E o telefone? 3104-9900 ou SOS 9772-312. Para a sua manutenção, proteção e segurança melhor do que antes? Conte com a Bandeirantes. Um dos diferenciais que você encontra aqui no Básico Materiais para Construção é o seguinte, você não tem tempo de vir até aqui, eles vão até você. Isso mesmo, você liga, pede, eles vão te atender, fazer o seu pedido e lembrando que é os melhores preços que você só encontra aqui. Eu vou falar desse cal, é o cal hidratada, branco, 20 quilos. Presta atenção no preço, R$ 5,90. É isso mesmo, branco, hidratado, R$ 5,90, 20 quilos. Tem barra de cano de PVC, 4 polegadas, por apenas R$ 35,00. Você encontra aqui também, o Du vai mostrar uma variedade em portas, janelas. Tem areia fina, areia grossa, pedra, cimento. Tudo num preço especial que você só encontra aqui. Porque, gente, só quem vende bastante, que pode vender com esse preço. Por isso, o Básico Materiais para Construção faz você economizar. Para você conferir tudo isso, Avenida Cruzeiro do Sul, 3744. O telefone é o 3281-6060. 3281-6060. Você pede, eles vão até você. É Básico Materiais para Construção fazendo você economizar. Você vai ficar muito elegante com a Luiz Garcia. E ainda mais agora, aproveitando essa promoção com a loja toda, com 20% de desconto. Olha só a variedade da marca Pódio, em camisas. A partir de R$ 189,00, com 20% de desconto, R$ 150,00. E você ainda pode parcelar em até três vezes nos cartões. Gente, essa marca aqui, camisas Polo, é o S Polo. É uma marca exclusiva da Luiz Garcia. E mais um exemplo para você, olha só, a partir de R$ 135,00 e aleatório, já é unânime. A qualidade é indiscutível. Exemplo para você, esse modelo aqui, de R$ 139,00 por R$ 111,00. Também pode parcelar em até três vezes nos cartões. Modelos femininos, todos com 20% de desconto. Como eu te disse, a loja toda aqui na Virgílio Malta, 409. O telefone é o 3232-1440. Esse modelo aqui, eu vou separar, vou levar junto comigo aqui para o provador, porque aqui já está me esperando as camisas. Então faça a mesma coisa. Vem até a Luiz Garcia aproveitar a promoção, 20% a loja toda. Vem para cá. A loja Aymar Móveis tem um dos maiores showrooms de toda a região. Está com ele todo renovado. Há 33 anos na cidade de Arasatuba e há mais de 7 anos na cidade de Bauru. Com mobiliário conceitual e peças exclusivas. Você já pensou em entrar em uma loja e encontrar peças que têm a sua cara? Imaginou essas peças no seu ambiente? Aqui na Aymar Móveis, tudo isso é possível. Você encontra as melhores marcas, ambientes, assinados, peças de design contemporâneo. Encontra todas as tendências e uma variedade em produtos com inúmeros acabamentos. Produtos esses de altíssima qualidade, à pronta entrega e também por encomenda e condições exclusivas de pagamento. Faça o seu ambiente especial aqui na Aymar Móveis. Avenida Getúlio Vargas, 1580. O telefone é o 3202-8150. Aymar Móveis. Aymar Móveis. Aymar Móveis. Aymar Móveis. Aymar Móveis.